A Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? É um prazer, mais uma vez, falar com cada um de vocês aqui neste canal de orações e reflexões da Palavra de Deus. Glória a Jesus! Amém? E eu tenho hoje uma reflexão da Palavra de Deus para a nossa vida espiritual. Glória a Jesus! E vamos para a Palavra de hoje. Eu quero ler o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 7, onde João teve aquelas visões de Deus no céu, ali na ilha de Pátio, e o anjo de Deus falava com ele. Veja o que João fala aqui, ó. O que o anjo de Deus fala para João. E eis que presto venham, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Glória a Deus! Veja! Eu quero ler aqui o versículo 8, que fala assim, ó. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. Glória a Deus! Veja, meus queridos, João está falando que teve, glória a Deus, próximo desse anjo. Ele ouviu e viu as revelações do céu. Glória a Jesus! E ali, ele disse que ouviu as palavras, aquele anjo de Deus falando com João. Ele disse que se prostou aos pés do anjo. Mas o anjo mandou ele levantar a cabeça, porque a adoração é só para Deus. O anjo não recebe a adoração. O homem não recebe a adoração. A adoração é só para Deus. O que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus! Toda honra e toda glória seja dado para o Senhor. Amém? Então veja! Bem-aventurado é aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Guarda na tábua do coração, fazer que nem Salomão. Ser fiel a Deus, perseverante, aquele que perseverar até o fim, Jesus disse, Mateus capítulo 24, versículo 12, 13, ali a seguir, a Bíblia fala que será salvo. Amém? Então, persevere, meu querido, não importa a tribulação, a dificuldade que está acontecendo no mundo inteiro, no dia de hoje, porque é bíblico. O mais importante é eu e você ficar firme com o Senhor, na palavra, orando, genjoando, consagrando a vida e sempre fazendo o bem. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Veja! Então, meu querido, persevere, firme nos pés de Jesus. Deus falou para o profeta Isaías, olhai para mim e sereis salvos. A salvação só está em Deus. Amém? Deus abençoe, Pai do Senhor e fica todos com Deus.